E o mar, coração valente, força brasileira, garra desta gente, o de um mar, coração valente, nada nos segura, um prazer de frente, você nunca desviou o olhar do sofrimento do fogo, por isso eu te quero outra vez, por isso eu te quero de novo, você nunca vacilou em luta, em favor da joia, por isso eu tô juntinho do seu lado, com um doceiro do fogo a seguir em frente, mulher de mãos limpas, mulher de mãos livres, mulher de mãos firmes, vamos viver uma copa esperança, com muito mais futuro, e muito mais mudança. E o mar, coração valente, força brasileira, garra desta gente. E o mar, coração valente, nada nos segura, a seguir em frente. O que tá bom, vai continuar, o que não tá, a gente vai melhorar. Muito boa tarde, prezados companheiros. Muito boa tarde, prezados companheiros, muito boa tarde, queridos amigos e amigas. Eu estava lá, daqui quatro anos atrás, estava lá no Palácio da Alvorada, junto com a presidenta da Dilma, acompanhando o julgamento do Senado, um dia que se consumou o golpe, né, gente? Um dia que se consumou o golpe. E, quatro anos atrás, quem de nós, gente, poderia imaginar um país mergulhado numa crise como essa que nós vivemos hoje? Meu caro Sidney Cardoso, presidente de Santa Maria, meu caro Júlio Lima, quem poderia imaginar quando a Dilma foi eleita, que a Dilma não teria a oportunidade de concluir o seu mandato e de garfo Fernandes? A pergunta que eu faço sempre pras pessoas, que eu insisto em fazer, é a seguinte, valeu a pena? Valeu a pena? O que que melhorou? O que que melhorou na vida das pessoas? Melhorou alguma coisa? Tem alguma coisa que a gente possa dizer assim, não, não, mas tudo bem, né? Tiraram a Dilma, mas a saúde melhorou? Não, não melhorou. A educação melhorou? Não, a educação não melhorou. A previdência melhorou? Não, a previdência não melhorou. Os direitos trabalhistas melhoraram? Não, a cultura melhorou, a habitação melhorou, as relações externas melhoraram, a qualidade de vida do povo melhorou. O que que melhorou, gente? Tá valendo aqui. Tá valendo. Tá valendo, vereador Boca Torres. Pergunta tá feita. O que que melhorou? Quatro anos do golpe hoje. Tá valendo aqui a pergunta. O que melhorou na tua vida depois do golpe? Tá feito pra vocês, bolsonaristas também? O vereador Boca Torres, Caçapava do Sul. O que que melhorou na vida do povo brasileiro o golpe contra a presidenta Dilma? Então, gente, vocês vejam que tá feita a pergunta, aqui tá feito o desafio, gente. Tá feito o desafio pra vocês, bolsonaristas que estão aqui nos acompanhando também. Respondam. O dólar diminuiu? Não, não diminuiu. O combustível diminuiu? Não, não diminuiu. O que que melhorou, gente? Eu publico aqui. Eu publico. Se vocês me responderem aqui, né? O que que melhorou, eu boto aqui no ar. Boto aqui. Mas sabe por que que vocês não colocam aqui? Meu cara Edgar Fernandes, diretor do Sindicato Metáforo de Porto Aéreo. Sabe por que que eles não, 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 sabe por que que eles não, 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 não respondem nada? Porque eles não têm o que dizer. Eles não têm o que dizer. Agora, se alguém aqui, vier aqui e der um testemunho. Ah, não, na minha casa. Eu, eu vou provocar. Miséria aumentou, a fome aumentou. O salário diminuiu, o desemprego aumentou. Então, essa é a realidade que vive hoje o povo brasileiro. Como consequência do golpe. Agora, gente. Gente. Uma sessão presidida pelo Eduardo Cunha. Que levou o país para as mãos. Meu caro Halley. Em Rio Grande foram 10 mil desempregados do Polo Laval. 10 mil desempregados. Está dizendo aqui o presidente do PT, da cidade de Rio Grande. 10 mil desempregados numa cidade. Em função do Polo Laval. Agora, eu pergunto para vocês. Uma sessão presidida pelo Eduardo Cunha. O Temer já levou uma quadrilha. Vocês lembram o que eram os ministros do Temer? Vocês lembram o que eram os ministros do Temer? Aí, vem para o Bolsonaro. Como é que podia melhorar alguma coisa, gente? Evidente que não ia melhorar. Agora. Aquilo ali tudo, gente. Onde a Lava Jato teve um papel decisivo. Onde o Moro teve um papel decisivo. Onde o Dallagnol, a Globo, foi decisiva. Foi o que criou as condições para que o Brasil tivesse mergulhado hoje no pântano dos milicianos. No pântano dos milicianos. É isso que nós estamos assistindo. O Brasil está hoje mergulhado no pântano dos milicianos. Graças ao golpe. O golpe foi aqui. O golpe abriu as portas do inferno. O golpe abriu as portas do inferno. Certo? Bom. A tal da Flor de Elis. Gente, a Flor de Elis foi a deputada mais votada do Rio de Janeiro. A Flor de Elis foi a deputada mais votada do Rio de Janeiro. O Witzel. Governador do Rio de Janeiro. Então, eles criaram um ambiente no país. Um ambiente de ódio, de intolerância. Bom, é... Piaquices. É... Flor de Elis. É... Carla Zambelli. É Escória, né, gente? Abriram as portas para Escória. É como se tivesse abrido as portas da Escória para que... Ó, caixa de pandorra. Pode sair. Tá liberado. Aí veio tudo, né, gente? Aí veio Flor de Elis. Filho do Bolsonaro, deputado mais votado. Filho do Bolsonaro, senador. O Carlos Zambelli. É uma Escória. A foagem. A foagem. Pergunto para o Vamo. Mas tinha como ser diferente, gente? Tinha como ser diferente com o Bolsonaro de presidente? Então, gente, olha... Muito obrigado, Rosa Beltrame. Nossa companheira. Muito obrigado. Quatro anos hoje... Quatro anos hoje... Do golpe contra a presidenta Dilma. E o povo brasileiro é que está pagando a conta mais alta. Banco BTG Pascoal. BTG Pactual. BTG Pactual. A justiça do janeiro proibiu o Nacife. Você tem fundamento negócio desse. Proibiu o Nacife de publicar matérias sobre o tal de Banco BTG Pactual que comprou carteiras de crédito do Banco do Brasil por um valor aviltante. A gente está proibido, viu, gente? Pela justiça. A gente está proibido pela justiça de dizer aqui pra vocês que o Banco BTG Pactual comprou carteiras que valem uma fortuna do Banco do Brasil, carteiras de crédito, e pagaram um valor valor irrisório, aviltante. E agora, então, a censura tenta impedir que a gente possa divulgar. É o Paulo Guedes que está metido do tal do BTG Pactual. Então, a justiça proibiu, está proibido de dizer aqui que o Banco BTG Pactual, que o Paulo Guedes já foi ligado a esse banco, fez negócios aí esquisitos com o Banco do Brasil, pagando um valor irrisório por carteiras de crédito que valem bilhões. inclusive, tomaram uma decisão de censurar o GGM, que é o blog, o site do nosso amigo Nacife. Nesse momento, nós temos que dar todo o apoio, toda a solidariedade ao Nacife que está sendo vítima desse golpe. Viu, Maria Helena? Estão tentando tirar a nossa voz, tirar o nosso direito de denunciar, o nosso direito de propor. Quem ainda não deu like, por favor, deu like. Quem ainda não curtiu, pode curtir. Quem ainda não compartilhou, pode compartilhar. E me diga uma cidade, Giovanni Santos, de Campo Bom, me digam a cidade da onde vocês acompanham a nossa transmissão. Quero saber a cidade da onde vocês acompanham a nossa transmissão. 370 milhões por uma carteira que vale 3 bilhões. Obrigado, Tiago Vicentino. 370 milhões grande Heraclides grande Heraclides está aqui nos prestigiando. Quer saber a cidade da onde vocês acompanham a nossa transmissão? Bruno de Sapucaia, Giovanni de Campo Bom, Francisco de Mauru, Tiago Vicentino de Curitiba. O que mais que nós temos aí, gente? O que mais que nós temos aí no bico da chocolateira, como diz o outro, né? No bico da chocolateira. Governo Bolsonaro reduz o salário mínimo. Salário mínimo seria de 1.079, ele diminui 12 reais para 1.067 para o ano que vem. O salário mínimo do ano que vem será menor do que o previsto. essa aqui é boa, gente. Juiz Marcelo Bretas nega pedido do Ministério Público e dispensa o doleiro Dário Messer de usar tornozeleira eletrônica. O juiz Marcelo Bretas, grande amigo do governador Witzel, dispensou o doleiro Dário Messer de usar tornozeleira eletrônica. Mesmo com o pedido do Ministério Público, o juiz o juiz resolveu dispensar dispensar o doleiro dos doleiros de usar tornozeleira eletrônica. Marcelo Bretas, esse o trem não pega, esse o trem não pega, o juiz Marcelo Bretas, o parceiro do Witzel, grande amigo do Witzel. Acharam o dinheiro da mãe do capitão Adriano na conta do Queiroz. Acharam o dinheiro da mãe do capitão Adriano da Raimunda na conta do Queiroz. E é dessa conta e é dessa conta que saiu o dinheiro pra pagar as despesas da família, da família. Inclusive dela, da Lady, Lady Bichet aqui. Acharam é Zeca, Zeca Dutra. Nós temos um amigo em comum chamado Marcelo Bretas que coitado é homônimo, homônimo do outro. Acharam o dinheiro da Raimunda na conta do Queiroz. E o dinheiro da Raimunda Raimunda Mãe do capitão Adriano e é nessa conta, da conta da Raimunda que saiu o dinheiro pra pagar as despesas da família. Inclusivamente, como diz o outro, inclusivamente as contas dela, da Lady, Lady Bichet. não sobrará pedra sobre pedra, disse a nossa presidenta Dilma quatro anos atrás. Jordão. Jordão, Caroline Heidener da Caixa Econômica Federal, seja bem-vinda. Não sobrará pedra sobre pedra, profetizou a nossa presidenta Dilma Rousseff há quatro anos atrás. Então, tá aí. Tá aí. É, tem gente que acha que a flor de Elisa é inocente. Tem gente que vem aqui dizer que o Queiroz é inocente, que a flor de Elisa é uma injustiçada, que os filhos do Bolsonaro são mitos. O que que eu vou dizer? O que que eu posso dizer? Tá? O que que eu posso dizer pra uma pessoa que veio aqui defender a flor de Elisa? Nossa pastora injustiçada. É uma perseguição à flor de Elisa, ao Carluxo, ao Flávio Bolsonaro, ao... O que que eu posso dizer, gente? Que a terra é plana, que a terra não é... que a terra não é... não é... né? Que a terra... a terra é plana, que esse negócio que a terra é redonda foi uma invenção do PT, que o coronavírus é uma invenção da imprensa, né? pra atrapalhar o governo do Bolsonaro. O que que a gente pode dizer pra uma pessoa dessa? O que que eu posso dizer pra uma pessoa dessa? coloquem pra nós aí a cidade, a cidade da onde vocês acompanham a nossa transmissão, como é que tá a qualidade do áudio, como é que tá a qualidade do vídeo, né? E a gente volta mais tarde. Quatro anos do golpe hoje, quatro anos do golpe. Tá bom, gente? Mais tarde eu volto. Um abraço, E aí Vamos lá.